Você vai ver na edição de hoje, Polícia Civil prende dois vereadores da Câmara Municipal de Jacinto, no Vale do Jequitionha. A suspeita é por supostos crimes de exploração sexual de criança e adolescente, extorsão, pedofilia e corrupção de menores. Ainda na região Nordeste Mineira, criminosos abandonam Carreta após descobrirem que a carga não era tão valiosa como eles pensavam. O caso das mercadorias de insumos e medicamentos de Governador Valadares, apreendidas em Belo Horizonte. Secretaria de Saúde do município começa a fazer a conferência dos produtos para apontar os possíveis responsáveis pelo suposto desvio. No Vale do Aço, o projeto Fé Comércio na Rua movimenta a região central da cidade de Ipatinga. Essas e outras notícias você acompanha agora no MG Record. MG Record Música